O melhor leite para o consumo é o pasteurizado. Ele não contém produtos químicos, por isso, é o melhor pra você. É isso mesmo, amiguinhos! Eu sou o Barriguinha Mole. O leitinho puro que vem no saquinho, cheio de saúde e sabor. Que gracinha, Barriguinha Mole! Esse, você pode beber com segurança. Afinal, ele passou por várias etapas. Exames laboratoriais físicos e químicos, tanque de recebimento pasteurizador a 75 graus, com choque térmico a 5 graus, clarificador e padronizador, tanque de resfriamento a 4 graus, seguiu através de canos de higiene e segurança e, por fim, embalado e levado até os melhores pontos de distribuição. Tá vendo o som? Começou a melhor opção? Não deixe de levar para casa o Barriguinha Mole. Seu leitinho puro com muito mais sabor. Barriguinha Mole. Este não tem produtos químicos. Você pode confiar. Barriguinha Mole. 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 Obrigado.